Música Você já se imaginou trabalhando numa empresa que vê como oportunidade a melhoria da vida das pessoas? Trabalhar numa empresa que tem feito isso de forma consistente por mais de 100 anos? O que mais me orgulha na Philips? Estar fazendo parte de uma história centenária. Uma empresa que ela tem feito de forma consistente entregas atendendo sempre uma necessidade global. Música A Philips para mim é uma inspiração, por causa do propósito. E principalmente porque esse propósito a gente tenta aplicar no nosso dia a dia. Cuidando das nossas pessoas, cuidando dos nossos funcionários. Estar aqui é ser Philips e dizer que a gente tem esse propósito líder, que é ajudar as pessoas, ajudar na vida das pessoas, é muito orgulhoso. Música Os nossos valores são muito fortes. Eles são refletidos em todas as ações que a nossa galera faz nas nossas entregas. Trabalho em equipe, o nosso cliente no primeiro lugar, o cuidado dos nossos pacientes, a segurança e a qualidade das nossas entregas, a inovação constante. Então, um comprometimento muito grande da liderança. Nós entendemos quais que são as necessidades dos nossos colaboradores, que são quem construem as soluções para salvar vidas, e como que através dessas lideranças podemos cascatear e depois receber o feedback. Nossas ações são consistentes porque nós conseguimos fazer com que elas desçam até os times e trabalhamos a partir dos feedbacks. O que está dando certo, o que não está dando certo, o que poderíamos melhorar. Então, realmente, é um trabalho que a gente faz desde as próprias pessoas para as nossas pessoas. Por quê? Aí, eu vou parar o vídeo, porque, na verdade, a mensagem que a gente quer passar aqui para vocês é que os nossos aliados, dentro de qualquer tipo de movimento, dentro de qualquer tipo de mudança, qualquer iniciativa, são os nossos líderes. Então, a gente precisa começar por ali. Eu vou tracer até uma frase do Chicago, que fala que a qualidade começa com treinamento e termina com treinamento. Então, muitas vezes, a gente se foca muito nas capabilities, nas capacidades das pessoas dentro da organização, e quando eu coloco o líder ali para cuidar de times, eu me esqueço que ele também é uma pessoa, e que ele também precisa performar, e que ele precisa ter qualidade. Então, como que eu faço para fazer com o cascateamento, para fazer que todo mundo entre naquela cultura de aprendizado, se eu não me preocupo com as lideranças e um pouquinho de aliviar a nossa iniciativa. Mas, isso é apenas um spoiler, tá? Deixem eu me apresentar, agora que já está todo mundo ali, que a palestra estava marcada, está desde 55, para quem não me conhece. Meu nome é Luiz Escomar, colombiana, morando no Brasil, faz bastante tempo. Agora estou em Blumenau, faz dois anos. Faço parte do time de People da Philips. Nós somos o segundo hobby maior de tecnologia da Philips do mundo, depois de Bangalore. e sou super, hiper, mega feliz em falar para vocês que eu faço parte de uma organização que cuida de pessoas, que cria soluções de saúde para melhorar a vida das pessoas e que salva vidas. E eu quero que o meu colega Luan se apresente também, que ele faz parte do time de People. Bom, eu sou o Luan, tenho 22 anos, estou aí caminhando para três anos na área de recursos humanos, sou graduando de psicologia e sou apaixonado por pessoas, sou apaixonado por natureza e dentro da Philips a gente tem um propósito que vai muito de encontro com os meus valores, com o que eu acredito que é melhorar a vida das pessoas através de inovação. Muito obrigada, Lu. E agora que o Luan fala de propósito, nós temos três grandes marcos. O nosso propósito é tocar pelo menos 2.5 milhões de vidas por ano, até 2030. Isso conforme a estratégia da organização, mas a gente tem algumas vertentes, nas quais People é muito, muito importante. Então, nós queremos ser, eu falo, brinco que nós já somos, mas nós queremos ser referência em termos de ser o melhor lugar para se trabalhar. E para isso, nós fazemos algumas coisas. Primeiro, nós focamos muito em trazer pessoas que compartilham a nossa paixão. Salvar vidas é muito gratificante, mas também é uma responsabilidade, uma carga mental bastante forte. E para isso, nós ajudamos a toda essa galera, promovendo o desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, e tendo como pilar fundamental a inclusão e a diversidade. E para isso, nós temos um time multidisciplinar. Eu acho que foi uma das primeiras grandes mudanças que nós fizemos na área de RH de Filipe Blumenau, que é parar de ser generalista e começar a ser generalista especialista. Então, nós temos algumas pessoas lindicanas para a gente conseguir trazer a melhor experiência para todos os nossos colaboradores. E a gente entende que a parte central, o coração dessa organização, está focando pelos nossos líderes. Então, aquela bolinha que vocês veem no centro, Leadership People Managers, eles são um braço de people. Então, nós trabalhamos em conjunto com eles, nós levamos boas práticas, levamos iniciativas, ajudamos, apoiamos eles para descer para os times, os times se executam, eles voltam para nós, e um processo contínuo de retroalimentação. Então, isso é o primeiro. Então, liderança faz parte da estratégia de people para nós, e Luan, realmente a pessoa que está nos ajudando, está nos auxiliando a entender quais que são as necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento para todas as nossas pessoas. Agora, eu quero trazer um pouquinho de estratégia, tá? Porque é importante entender que não se trata só de um discurso, só de uma iniciativa isolada. Então, nós temos um planejamento estratégico com três grandes focos. Então, primeiro, nós estamos num processo de transformação como todas as organizações. A gente já vinha trabalhando muito no tema de digital transformation e de mudança de ways of work, mas, logicamente, pós-pandemia, ou durante a pandemia, isso teve uma aceleração. A gente quer muito dar habilidades, capacidades para os nossos líderes, para eles conseguirem empoderar os nossos times, porque isso faz parte desse processo de mudança de ways of working. E, logicamente, um grande pilar que permeia todas as nossas iniciativas que é evoluir a nossa cultura. Eu estou aqui compartilhando, sem números, só com xizinhos, porque são informações confidenciais, mas esse é o nosso modelo de OKR para people. Então, o que eu quero? Eu, como people, eu junto com os managers, eu quero criar aquele ambiente, né? Ser a melhor empresa para se trabalhar e conseguir desenvolver essas minhas pessoas e esses indicadores vão me falar se realmente estou indo no caminho certo ou não. Agora, eu tenho alguns desafios também. Não é que eu montei essas prioridades porque um dia a Lu acordou e falou... É aquilo. É uma global, e nem eu sou a Ana do Samen, mas lá, a Philips é uma linha de software. Na verdade, de soluções integrais de saúde, tá? Para não falar que sou de software. A gente cria ecossistemas e apoia a profissionais de saúde e a instituições de saúde para ter melhores processos de gestão em termos gerais. Não vou nem entrar nesse foco especificamente, mas a gente faz equipamentos, soluções de software, toda a parte de gestão de dados e, enfim. E aí, a gente tem alguns desafios que acontecem, porque o nosso core business, ao final do dia, é tecnologia. E, para quem está nos acompanhando, que é de tecnologia, eu acho que os desafios são compartilhados. A gente não tem mal de obra suficiente. O Brasil, ele reconhecendo, por ter profissionais de tecnologia muito, muito bons, a nossa moeda está devaluada. Então, a gente ficou muito mais visível para fora. Então, tem muitas pessoas que estão recebendo agora propostas, ofertas para trabalhar em dólar, para trabalhar em euro. A gente tem também o fato de eu estar trabalhando com múltiplas gerações. Eu tenho pessoas muito novas que estão iniciando. Eu tenho pessoas muito velhas que já têm um tempo e uma experiência e uma expertise. Então, como que eu consigo lidar com isso? A mudança dos modelos de trabalho, muito privada por esses dois blocos iniciais, onde eu preciso começar a entender que segurança psicológica é realmente a chave do sucesso para conseguir ser inovador e entregar o que o meu cliente está esperando. E entender também que o modelo de desde onde eu estou trabalhando e como que eu tenho esse tipo de contratação com os colaboradores, muito. Quando eu tenho esse tipo de desafio, quando eu sento e falo com a liderança, o que a gente vai fazer? Bem, a gente começou a entender que a gente precisa construir novas capacidades, capacidades, que são um conjunto de competências que vão me permitir eu lidar no meu dia a dia com esses desafios. E ali que começa a nossa jornada. Então, o que acontece? Eu vou dar a palavra para a Luan. O Luan construiu, bem quando eu cheguei na Philips, o programa já estava em processo de amadurecimento, ele veio para montar o programa de estágio. Então, conta ali a jornada e eu conecto com a liderança. Bom, a gente precisava começar a desenvolver a mão de obra, justamente, a Luisa comentou, a gente estava com falta e a gente... Por onde que a gente começa? Vamos começar pela base. Então, a gente desenvolveu e desenhou um programa de estágio que a gente chamou de Philips Desenvolve no início e ele era o nosso primeiro produto dedicado, 100% criado ali. Eu, como embaixador de learning, fui trazendo essas novidades do mercado, redesenhando o projeto, deixando ele cada vez mais alinhado com as necessidades. E elas mudam durante o tempo. Então, a gente também foi se adaptando para isso. E depois a gente percebeu que a gente conseguiu um sucesso. Inclusive, a gente apresentou sobre o programa de estágio numa outra edição do TDC. E a gente percebeu que a gente poderia extrair um pouco mais ainda disso. Por que não fazer um guarda-chuva, Philips Desenvolve, e dentro dele, debaixo desse guarda-chuva, colocar outras iniciativas, outras iniciativas relacionadas a desenvolvimento. Agora, não só olhando para estágio. Daí a gente fez o desmembramento. Vamos fazer um Philips Desenvolve, programa de estágio, seguir com ele, porque ele é um sucesso e ele entrega o que a gente precisa. Vamos fazer uma academia de líderes, que é o enfoque do que a gente está fazendo hoje e vai falar com vocês. Vamos ajudar esses líderes, os novos, os que já estão. As coisas mudam, a gente precisa que eles se adaptem a isso. Então, vamos dar as ferramentas. Como empresa, a gente está ali para dar esse apoio. Ali a gente tem o planejamento de Q2, que é começar de novo a olhar para idiomas. A gente sempre olhou para idiomas, mas agora com um projeto um pouco mais robusto, mais direcionado e focado a dados. Então, é a proposta de também aumentar o crescimento do nosso negócio e que está escalando globalmente. Comunidade, é estar mais conectado com essas comunidades, porque querendo ou não, a gente reforça a nossa marca empregadora, a gente reforça o que a Philips faz, o que a gente entrega, o que acontece aqui dentro, e da mesma forma a gente contribui com a comunidade, seja financeiramente, seja conhecimento, seja como que a gente pode fazer. E por último, o nosso Q4, o nosso planejamento um pouquinho mais longe, é o Scaling Skills. Então, a gente vai desenhar, a gente vai continuar o nosso planejamento de carreira. Beleza, você entrou na Philips, vamos dizer que por estágio ou por qualquer outro meio, então agora a gente vai te dar a rota para você escolher qual barquinho você quer para chegar nesse objetivo. Por que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero? Então, esse é o nosso desenvolvimento, e esse hoje é o Philips Envolve, e debaixo dele a gente tem todas essas iniciativas. E essa é uma das estratégias que nós temos utilizando para tudo que a gente entrega para a nossa organização. Então, nós não estamos mais falando de um projeto, a gente está falando de programas com produtos, produtos que são vivos, produtos que estão se reinventando, estão melhorando a partir dos feedbacks, dentro desse nosso novo modelo de Waste of Work. Então, nós podemos falar que o nosso RH está olhando muito para a estratégia, conectando com a estratégia e trazendo uma mentalidade de agilidade para realmente trazer valor para os nossos colaboradores, para todas as nossas pessoas, inclusive a palestra vai fechar com a NPS, que realmente há entrega de valor, e logicamente entendendo que nós temos um caminho, é uma jornada. Então, eu não posso fazer um programa de skills, por exemplo, se eu não trabalhei com os meus gestores, primeiro, para eles começarem a criar essa cultura de aprender a aprender, lembrando que os líderes ensinam pelo exemplo. E aí, então, eu já vou trazer, tá? A gente montou todo esse esquema, a gente fez definição, a gente trouxe tudo o que tinha de learning lá no Philips Desenvolve, e tentou replicar o que dava para replicar. Mas também é importante entender, qual que é a dor que eu vou matar? Realmente, qual que vai ser esse meu driver? Qual que vai ser esse o meu objetivo? Então, já contei para vocês todos os nossos desafios. Além disso, quando eu falo de atrair e reter talentos, eu tenho um pontezinho ali, que é que a Philips, ela é vista como uma empresa de inovação lá fora, aqui no Brasil, ela é vista como uma empresa tradicional, holandesa, europeia, quadrada, fechada e obsoleta. Então, como que eu faço realmente para mostrar para o mundo, para fora e para dentro, que nós somos uma companhia que precisa da ajuda e da colaboração de todos nós, por isso, a mãozinha da ANAS, para a gente realmente mudar através dessas lideranças. E qual que é o nosso objetivo? Que esses nossos líderes estejam preparados para liderar a jornada de transformação SaaS, software as services, atrair os novos talentos, também responsabilidade deles, reter e desenvolver os que a gente já tem em casa. E aqui eu trago um pouco de qual que é a nossa filosofia na Philips. É importante a gente sempre trazer os nossos valores e nosso propósito ligando com a nossa estratégia. Nós temos de cinco grandes behaviors esperados pelos líderes e fazem parte dessa nossa jornada de empoderar eles e de dar as capacidades para eles levarem e empoderar os nossos times, que é os líderes têm que liderar e têm que ter mentalidade empresarial. Eles têm que entender que se eles não existem, que a gente está com um objetivo comum, que é salvar vidas e melhorar vidas das pessoas. Os líderes têm que ser role model, liderança pelo exemplo. Então, os nossos valores têm que estar representados o tempo inteiro. Os líderes realmente são os que aceleram aceleram a nossa transformação, porque eles que vão nos moldar para o futuro. Então, olha a responsabilidade tão grande que eles têm a nível organizacional. Os líderes são os que derivam a execução e param o debate. Sabe? Um grande obstáculo que a gente tem em termos de entrega interativa incremental e dentro do timing que o nosso cliente espera é querer falar, 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 e não tomar essa iniciativa e parar o debate. E o mais importante que abrante todo o resto é que os líderes têm que desenvolver as pessoas e têm realmente que incrementar as capacidades deles. Mas e se eles não incrementarem as deles, como que eles vão fazer? Como que eu consigo começar a falar se ninguém falar comigo? Falando de uma capacidade assim, bem simples. E aí, a gente faz o quê? Primeiro, vamos identificar quais que são essas grandes capabilities, entendeu? Como a capability é uma capacidade que eu dou através de um conjunto de competências. e isso é um trabalho que não foi feito só aqui em Blumenau, tá? Realmente, eu comecei a trabalhar com um time do Global para entender o que a organização estava precisando para começar a fazer esse cascateamento. Então, primeiro, eu tenho capabilities que elas são mandatórias. Eu sou uma companhia de saúde, eu sou auditado, eu tenho guides, políticas, processos, procedimentos, que são muito delicados porque eu estou falando de salvar vidas. Eu tenho conhecimentos que são muito relacionados com business, dependendo se eu estou em implantação, se eu estou em desenvolvimento, se eu estou em vendas. Dependendo dessa execução, eu preciso ter domínio de negócio e eu preciso ter domínio de research and development também. Mas, Lu, se eu sou de vendas, por que eu preciso? Eu preciso entender o ciclo de desenvolvimento de software para entender como eu faço um planejamento com o meu cliente para eu conseguir entregar, não é? A gente precisa equilibrar esse conhecimento. Temas de no research and development, tudo que tem a ver com clínica, com nossos produtos, com nosso portafólio. E dois componentes fundamentais que vão mais focar no que eles fazem no dia a dia com as nossas pessoas, que são soft skills e gestão de pessoas. Qual que é a nossa proposta? Primeiro, a gente criar um programa específico e especial, a gente fala, a gente trata com muito carinho os nossos líderes, que vai depender muito do papel desse gestor, vai depender da experiência anterior de gestão, vai depender do tempo no cargo e do tempo, não só de casa na Félix, o tempo de fora. E a gente vai oferecer dois tipos de treinamentos. Alguns que eles vão ter que fazer, porque fazem parte daqueles blocos mandatórios de negócio que vão soportar realmente o nosso crescimento, e vai ter alguns que eles vão entender dependendo das suas necessidades. E qual que é o nosso escopo? O nosso escopo não é só o middle management, o nosso auxílio, na verdade a gente trouxe. Desde o ponto anterior, tudo que é sucessores, todas aquelas pessoas talentas que a gente está olhando para eles crescerem. Eu falei disso ontem no Management 3.0, que a gente tem que se preparar previamente. Na hora que eu coloco essas pessoas na cadeira, eles já têm que ter umas capacidades para começar essa sua jornada. Supervisores que estão na linha de frente, transaccionais, gerentes que já entram na tática, gerente sênior que tem uma mistura entre tático e estratégico, e os nossos diretores que estão realmente conectando a estratégia. Tá, Lu, legal, mas quais que são essas competências que fazem parte dessas capabilities? Essas aqui funcionam para nós, para a nossa realidade, para o nosso contexto, tá? Mas pode ser uma base para vocês, se vocês estão na jornada da construção. Então, a gente ficou muito cuidado em começar a entender e fazer esse mapeamento. O que eu espero dentro dessas seis grandes capabilities? E a partir dali, a gente começou a fazer tudo um trabalho de curadoria e de análise de conteúdo, entendendo também quais que são as preferências de aprendizado das nossas pessoas. Então, a gente fez uma análise de idade, a gente fez uma análise de onde que eles trabalharam previamente, a gente fez uma análise de que tipo de educação eles já tinham, porque quando você está fazendo programas para liderança, normalmente eles já têm pós-graduação, têm MBA, têm cursos específicos executivos, então a ideia também não é trazer o mesmo de sempre. E quando a gente fala de tempo na gestão, não só na Filipe, se não na Vinda, às vezes eu faço um treinamento, por exemplo, de como contratar pessoas. Mas pensa para um líder que tem 20 anos de liderança, que já contratou pessoas faz um tempão, se faz sentido para ele ter uma sessão de duas horas para entender como fazer uma entrevista de emprego. Então, a gente fez todas essas análises para oferecer para eles alguns programas. E, por outro lado, a gente também fez uma conexão com o que a gente está fazendo no global. Então, de novo, nós temos 80 mil pessoas, tem muitas pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico em cada uma das unidades. Então, o que a gente quer fazer? Conectar com o que está vindo de lá para a gente não fazer retramalho. E todos os nossos senior managers já estão dentro de um programa específico com global e a gente quis trazer o que estava fazendo falta na parte local. Isso aqui é um assessment que a gente fez lá no fevereiro com todos os nossos senior managers para entender quais que eram os temas mais relevantes e quais que eram os temas ou o nível de proficiência de cada um deles. Também para a gente não ser repetitivo e a gente trazer realmente o que eles precisam. E para esses senior managers, todo esse movimento global, a gente vai trabalhar nessas três frentes. A gente vai fazer uns treinamentos trimestrais para garantir algum conhecimento específico no negócio. Uma vez que a cada trimestre, a gente vai fazer uma profundização em termos de negócio para entender todo o nosso ciclo em termos globais. E a gente vai fazer algumas aprofundizações. Não sei se a palavra existe em português. Que vão ser definidas com workshops dependendo da disponibilidade que a gente tem dentro de umas agendas que a gente já trabalha dentro da comunidade da liderança. Isso em termos globais e gerais. Tipo, isso é bem high level. Agora, eu preciso pensar globalmente, mas eu preciso agir localmente. Nós temos bastantes líderes. A gente tem mais de 80 líderes dentro da nossa unidade. Então, a gente criou uma jornada com toda essa curadoria. Primeiro, vamos entender quais que são essas necessidades que eu tenho. Vamos trazer um pouco o fato que nós temos muito conteúdo dentro da organização. A gente tem umas ferramentas sensacionais. Nós temos uma universidade corporativa onde a gente tem conteúdos da Harvard University, do O'Reilly, do Get Up Extract. E a gente precisa também começar a incentivar a capacidade de self-learning. Eu preciso parar, eu preciso ter um tempo dentro da minha jornada, eu preciso começar a aprender. A gente trouxe também o fato que quando a gente vai começar a definir as nossas soft skills, qual que vai ser essa trilha nas soft skills, eu preciso entender também qual que é o meu modelo comportamental. Então, a gente está dentro do nosso contexto um treinamento bem bacana, que é quem sou eu. E a gente vai aplicar uns testes de comportamento através de uma ferramenta que se chama PDA. Porque, às vezes, eu não consigo entender realmente o que está falhando em mim, o que eu preciso desenvolver e não é igual para todo mundo. E a gente também trouxe o fato de eles entenderem que cada um está em um nível diferente. Muitas vezes, relacionado com o seu cargo, com a sua expertise, com a sua experiência, seja dentro ou fora da organização. E também tem algumas necessidades dependendo do cargo. Então, a gente definiu uma trilha como beginner, principiante, practitioner, praticante e como experiente que é para mais alto nível. Depois, a gente guiou eles para fazerem o plano de desenvolvimento individual. Na verdade, eu falo guiar porque isso é uma prática que acontece na Philips. Isso faz parte dos nossos modelos, dos nossos processos. E a gente tem cronogramas para isso. Então, lá no início do ano, a gente faz o goal setting e a gente monta os planos de desenvolvimento individual. Mas o que a gente quis trazer foi para eles incluírem toda essa jornada ou aqueles elementos que faziam sentido dentro dos seus próprios PDIs, olhando para as suas necessidades de desenvolvimento profissional e olhando para as necessidades de negócio e o que realmente poderia alavancar ou mover o ponteiro dos indicadores de negócio que eles tinham planejado. E também colocar um cronograma. Isso é muito importante porque quando eu não tenho um deadline, uma data, eu termino deixando para frente, para frente, para frente. Então, na parte da execução, que eu já vou mostrar um pouquinho de quais que são os conteúdos, a gente deixou na mão deles, porque a gente quer também trabalhar em termos de autonomia e protagonismo. Então, a carreira deles, nós estamos ali apoiando, suportando, trazendo conteúdo e tal, recebendo os feedbacks, mas é importante que sejam eles os que definam para garantir que realmente vai trazer valor para a organização. E a gente vai acompanhar como. Realmente, os resultados, eu vou mesurar dependendo como que vai o time. O time em termos de performance, o time em termos de engajamento, o time em termos de segurança psicológica, de entrega, de valor para o negócio. E a gente fecha com o último que a gente nunca pode esquecer quando está falando de desenvolvimento profissional. A gente precisa comemorar. A gente precisa comemorar o quê? O aprendizado. A gente precisa comemorar se foi, se deu certo, se não deu certo. Não estamos muito acompanhando o que está acontecendo. Inclusive, a gente teve uma live essa semana e foi muito legal porque a gente teve vários temas ali técnicos, por exemplo, mas a gente conseguiu desvender e a gente vai aprendendo de cada coisa. Então, o conteúdo talvez precisava ser maior ou o conteúdo está legal, mas ele está fraco ou o conteúdo realmente não faz sentido com o momento que eu estou passando. Então, a gente sempre está em contato. O Luan sempre está em contato. Eu sempre estou em contato para entender o que a gente pode melhorar, se a gente pode trazer conteúdos diferentes ou se realmente está fazendo sentido. E a gente espera terminar toda essa jornada lá no final do ano com comemorações de... Vai ter o certificado, vai ter a formatura, tudo o que já fazia parte do Philips Desenvolve para estagiários, mas aplicando para as lideranças. E aqui eu quero contar, então, um pouquinho dos conteúdos. Então, a gente dividiu em duas categorias. Primeiro, os puxandos. O que é isso? Senhor gestor, você já tem as ferramentas dentro da organização Philips University com conteúdos sensacionais que foram feitos especificamente para nós, que estão nas nossas línguas, estão em várias línguas, várias linguagens. E em qualquer momento você pode colocar eles para fazer no seu tempo de aprendizando. O que é que nós pedimos? Crie a sua playlist. E já vou mostrar para vocês essas playlists. e tome tempo para se dedicar para fazer, mas defina você o que você acha que faz sentido. E temos os treinamentos impulsionados em duas subcategorias, uma que são in company, quer dizer, nós fizemos toda a gestão, toda a logística para garantir que aconteça numa data específica e relacionada com essas capacidades. E temos os externos, que esse eu acho também que foi bem bacana, porque a gente traz algumas entidades instituições que têm conteúdos muito, muito legais e que a gente não conseguiria trazer em company, também por temas de tempo, de disponibilidade, de orçamento, que talvez não façam sentido para os 100% dos nossos líderes. Então, também, eu não vou ter uma turma de 20, 30 pessoas para conseguir fechar. Então, a gente deu a oportunidade que esses nossos líderes fizeram uso de um auxílio-educação que a gente tem na companhia, fazendo com que eles analisassem os conteúdos e eles fizeram a inscrição. A gente mudou o cronograma, a gente, logicamente, entrou em negociação com essas instituições. Então, a gente conseguiu um preço muito, muito bacana para a nossa filha. Está bem, bem abaixo do que você conseguir esse curso no mercado. E ainda nós fazemos um reembolso de 50% do valor parcelando para que fique tranquilo para os nossos gestores e, logicamente, se para eles faz sentido ou não. Eu vou mostrar, então, um pouquinho dos puxados. Então, primeiro, todos os nossos líderes, a gente cria um pacote que se chama Foundation, precisam passar por esses treinamentos. São 90 horas que eles podem distribuir ao longo do ano. Primeiro, são os nossos valores, os philies behaviors, nosso cliente no centro, qualidade, integridade e segurança para nosso paciente, trabalho em equipe, entrega, take on, take on, take on, deliver fast, senso de dono e entrega no tempo que nós precisamos para nosso cliente. E Gertrude Improvama Inspire eu adoro que é influenciar aos outros para melhorar de maneira constante. Temos os nossos behaviors que eu falei lá no início que são específicos para a nossa liderança, então, a gente faz um aprofundamento nisso e como que nós esperamos que eles hajam e reajam no seu dia a dia. e os essências que é tudo o que o líder deve saber para a gestão e cuidar dos times. Então, colaboração, segurança psicológica, mindset de coaching, inovação e criatividade, como impulsar isso nos times, como fazer time dialogues, diálogos com os times, como fazer gestão de reunião, como fazer tomadas de decisões e levar os seus times a fazer a mesma coisa, como construir objetivos, como dar feedback da melhor forma, como trabalhar a parte de diversidade, belonging, inclusão, como fazer gestão de tempo, como manter foco no cliente, priorização, como trabalhar ética e tem um muito importante que todo o nosso ciclo, o nosso sistema de negócio da Philips. Então, todos os nossos gestores deveriam passar por aqui, tá? E a gente tem como acompanhar, algumas pessoas me perguntam, vocês controlam esse setor? Não, a gente incentiva, mas a gente tem como acompanhar que líderes fizeram e que líderes não fizeram só para trazer para eles essa provocação, que é muito importante eles terem conhecimento desse conteúdo. E depois, a gente fez um levantamento de quais que seriam esses conteúdos que eles deveriam ter, dependendo do seu nível de conhecimento, seu papel, seu tempo de casa, seu tempo em gestão, nessas três categorias que eu contei para vocês, sendo iniciantes, sendo praticantes e sendo mestres, vamos falar assim. E vocês veem que o escopo e o nível de influência ele vai incrementando. Então, nos beginners é para aqueles que são mais operacionais, então, como contratar, como fazer um onboarding, como começar, como fazer gestão de times, como fazer criação de um time, como fazer gestão das ações, como fazer retenção de emprego. é aquilo básico que quando eu estou sendo lido de primeira viagem eu preciso entender. Para aqueles practitioners eu já começo a trazer uns conteúdos um pouco mais avançados, então, trabalhamos com adaptabilidade, com como que eu faço uma abordagem para melhorar a performance, como que eu consigo influenciar e personir outros, porque eu já estou falando não só de trabalhar de maneira transaccional, eu tenho que trabalhar de maneira tática com pares, como que eu faço um business case de sucesso, como que eu consigo implementar processos de inovação, e quando a gente vai para aqueles mais experientes que já estão no nível estratégico, a gente já começa a falar de outro escopo e outra influência, então, pensamento estratégico, gestão de crises, colaboração global, como que eu faço business plan, não é mais business case, como que eu monto um business plan, como que eu faço gestão de estresse, então, a gente trouxe todos esses conteúdos para eles realmente se encaixarem e entenderem o que que está faltando, qual que é o meu nível esperando de influência e de escopo, e o que que eu vou colocar dentro das minhas playlists, e é tudo livre e espontânea vontade, tá? É mais um tema de deixar eles cientes, de awareness. E agora vem os treinamentos impulsionados, então, cada um dos gestores teve a oportunidade de avaliar qual que era o conteúdo de cada um desses treinamentos, e a mesma coisa, a gente fez todo o processo de inscrição, o que você acha que faz sentido para essas suas necessidades de negócio, olhando também para as suas necessidades de cuidado de pessoas, tu faz a inscrição e a gente faz todo o processo de logística para te ajudar. Aqueles que estão punteadinhos de amarelo, são aqueles que são pagos e que têm reembolso de 50%, os que não têm a linha amarela são temas que a gente fez de parte da Philips, e a gente convidou eles para participarem, então, estamos falando de aqueles que são gerais para todo mundo, People Centricity, Management 3.0, a gente tem que falar daquilo, liderança, mulheres na liderança, que está dentro das nossas prioridades, nós temos um indicador ali bem forte, porque a gente quer, a gente já tem um número bom, tá, nós temos bastante representatividade, mas a gente quer fazer com que isso cresça, sobretudo para a linha de sucessão, então, na parte de análise de perfil comportamental, de nos autoconhecer, e comunicação violenta, e a gente entende que essa é uma grande base para a gente conseguir desenvolver a competência de communication and listening, e realmente que vai ser um dos drivers para a segurança psicológica e soft skills, e quando falamos de acordo com o business, é porque esse planejamento, ou esse esquema geral, a gente apresenta, inclusive, para a Latam, tá, para cada um dos países entender o que está acontecendo na sua realidade, e conseguir encaixar. Então, com o nosso business, entendendo que a gente está passando por uma transformação forte, a gente vai começar a utilizar, já estamos utilizando, na verdade, o framework safe, a gente trouxe safe for leaders, eles que são, quem está liderando essa jornada de transformação, eles precisam entender o contexto para auxiliar seus times a ter sucesso, a gente traz um conteúdo muito legal de liderança infinita, essa construção foi feita pensando um pouco no jogo infinito, que é um livro do Simon Sinek, que fala que as condições estão dadas, as regras estão dadas, o cenário está dado, mas o sucesso é realmente como você reage a cada uma dessas condições, então, a gente estruturou um conteúdo bem bacana. temos esses específicos para o business que são pagos, então, a gente fez análise de algumas instituições e de alguns conteúdos, então, falamos de gestão exponencial, gestão de software, sobretudo, para aqueles que estão iniciando, líderes de primeira viagem, gestão estratégica, comunicação autêntica, que é um nível muito mais aprofundado da comunicação não violenta, e idiomas, nós somos uma companhia global, e a gente precisa se sentir confortável e quando entra em uma reunião global e o inglês realmente é a nossa segunda língua dentro da organização. E como que nós fizemos toda essa parte de logística? Como que nós estamos acompanhando? Então, a gente acostuma muito fazer tudo a partir de pesquisas e também para ter uma fonte única de dados, então, a gente montou uma pesquisa no Forms, ela ficou muito legal, ela é responsiva, inclusive, dependendo do que você vai respondendo, ela vai te abrindo outras possibilidades, o grade que você está, se você tem líder, se você não tem líder, se você é um sucessor ou não é um sucessor, ele vai te dando a oportunidade de participar de alguma forma. A gente fez uma apresentação para eles contando um pouco desse escopo, o que a gente queria, uma apresentação muito parecida com isso, e a gente entregou também os conteúdos para eles tomarem a decisão, tá? Que é tudo livre e espontânea vontade. E o que a gente encontrou, por exemplo, dentro dessa pesquisa? Depois de dar todo o contexto, o conteúdo e a oportunidade deles trabalharem, a gente quis entender, trazendo um pouquinho do fit for purpose, né? Quais que seriam os objetivos de cada um para participar do programa como um todo? E é muito lindo ver que o maior é liderança, tipo, eles entendem realmente que a transformação está na cabeça deles e que eles precisam de desenvolvimento, eles precisam saber de gestão de pessoas e eles precisam melhorar a sua comunicação, vocês veem ali o tamanho das palavras e como aquilo é importante para eles, então eles têm ciência realmente, que isso é um fator fundamental para nós. o que eu acho interessante compartilhar com vocês, um pouco de números. Normalmente, quando você faz planos de treinamento, você bota todo mundo e para você conseguir 100% de adição é quando você coloca aquilo como mandatório, né? E mesmo assim, muitas vezes você não tem 100%, você preenche uma lista de presença e você vai e apresenta isso como teu KPI. Ó, eu treinei 80, 90% dos meus líderes, mas realmente será que para eles fazia sentido? E quando eu trago para vocês esses dados, fica muito legal entender também qual que é a postura dessas lideranças. Então, ó, 73% dos nossos líderes entraram na pesquisa e responderam a pesquisa, sendo a primeira vez que a gente trabalha desse jeito, eu acho que é um número bem, bem bom, a gente está trabalhando inclusive com aqueles que não respondeu agora para entender. A gente teve um número muito legal de nominações para sucessores, então eles estão entendendo que é responsabilidade deles prepararem outros, né? Teve inclusão no PDI, já estava pronto no seu PDI quase 50% e mais um 12% colocou que iria incluir, que achou super interessante, super de boa para a porta, fez sentido. 96% de todos que responderam aceitaram em participar, então isso me deixou muito, muito feliz, e 64% aceitaram assumir custo, que também você sabe, tipo, às vezes o nosso planejamento financeiro não está mesmo que a companhia queira fazer o nosso reembolso, queira arcar com alguma parte às vezes, e esses cursos de liderança terminam sendo um pouco, um pouco, de preço um pouco maior, então, ó, 64% de aceitar de eu vou fazer um curso de fora, porque para mim fez sentido esse trabalho que vocês fizeram de analisar e o conteúdo é legal, foi bem bom. E agora entendendo um pouco de qual que foi o nível de adição de cada um dos cursos que eu já mostrei para vocês, olha que números lindos, Management 3.0, o meu coração, 78% dos nossos líderes, mesmo que a gente já fez um programa um ano passado, a gente fez treinamento para três turmas, a gente teve muita vontade de entender um pouco mais, tema de autoconhecimento, 75%, fiquei também muito feliz com as mulheres que olharam o programa, 88% delas que poderiam fazer, querem fazer, comunicação não violenta, gente, isso realmente me fala que os nossos líderes entendem que é um gap que a gente precisa trabalhar e naqueles que são de acordo com os business, o que a gente teve uma taxa menor foi o de software management, mas por quê? Porque normalmente quando eu tenho líderes de primeira viagem, gerentes ou supervisores que estão iniciando, eles vêm da trilha técnica, então não são muitos, então ao final das contas, quando eu faço a proporção dentro do 100%, realmente que a minha necessidade baixa para entender como que um ciclo de gestão de software, tá? Foi bem, bem legal. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Eu acho que foi um dos maiores desafios e o que a gente tomou mais tempo e trabalhou com mais carinho, que foi analisar quais que são os conteúdos bons, porque tem muitos, tem muitas instituições, tem muitos conteúdos legais, mas o que que se adapta às minhas necessidades, às necessidades que os meus líderes têm agora. Então esse é um exemplo de um impulsionado que a companhia tá fazendo, a gente fez uma parceria com a G4, então fizemos uma live com o Thales Gomes para entender um pouco de como que estão as tendências, ele fez uma viagem para o Vale do Silício, então ele trouxe para nós, foi essa semana, para nos contar um pouco o que que tá acontecendo com as pessoas as tendências, modelo híbrido, gestão, a bolha de aquecimento de mão de obra, enfim, foi bem bacana, e a gente vai fazer uma imersão com o Marcelo Tolendo, ex-CEO da Nubank, também para nos falar de gestão por contextos, de culturas, de pessoas, mas para nos dar uma visão geral de qual que deveria ser o meu posicionamento para conseguir liderar essa nossa jornada de transformação, esse é um dos exemplos, tá? E aqui eu trouxe, que isso foi feito com muito carinho, eu trouxe um exemplo daqueles que são pagos, e aí vocês conseguem ver por que que a aderência foi tão alta, esse daqui é o programa da liderança feminina, então, bom, a palestra vai ficar gravada e o material vai ficar lá no TNDC, para quem quiser, e quem quiser fazer um benchmark comigo, também consigo compartilhar, mas o conteúdo é muito bom, ele é da Start C, em parceria com a nova Universidade de Business de Portugal, ele tem dupla titulação, com certificado internacional, então, é um MBA exponencial para preparar mulheres para a liderança, nossa, sensacional, mulheres fantásticas, do mundo todo, tem a Tenda NASA, são conteúdos que são síncronos, assíncronos, e tem mentoria, então, o programa realmente é muito, muito bacana para preparar essas nossas mulheres, e aqui eu queria também compartilhar a NPS, porque aí você entende se realmente você entregou valor, mais do que quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas fizeram, com todo esse fluxo, com toda essa jornada que a gente trouxe, a gente conseguiu alcançar uma NPS de mais de 80%, acima do nível da excelência, então, isso realmente nos deixa muito felizes, e nos deixa com a sensação que a gente está fazendo o trabalho certo, e aí eu vou trazer, aproveitando, eu vou trazer uma fala da Andressa, que estava comigo ontem, em Management 3.0, que os líderes são seres humanos, né, e eles cuidam de pessoas, e eles são pessoas também, então, entendendo que sempre sobre pessoas, a gente precisa co-criar, e dar a oportunidade que eles tomem as suas decisões conforme as suas necessidades, e aí eu compartilho só um pouquinho que isso faz parte de tudo aquilo que nos faz ser uma das melhores empresas para trabalhar de saúde no Brasil, em Santa Catarina, e que temos várias. Era isso que tínhamos para compartilhar com vocês, gente.